o ok dá o seu like se inscreva no canal esteja com nós com essa marca os mestres 5 conselho de panelas que lá você vai aprender tudo de panela beleza marca os mestres 13 concerto conselho de eletrômetro geral marca os mestres costum civil marca os mestres 2 ferramentas barata marca os mestres 2 ferramentas barata quer comprar ferramenta vai lá marca os mestres 3 micro onda que aprender de conceitar micro onda marca os mestres e aí vai 19 canal ao seu dispor dá o seu like se inscreva no canal e agora vou mostrar para vocês o conceito de duas panelas beleza vamos que vamos que atrás vem gente e precisamos trabalhar beleza vamos que vamos vou começar com uma panela são duas panelas beleza essas panelas estão todas brilhando tá vendo a pessoa zela muito então vamos arrumar a primeira panela aqui vamos trocar o selo vamos tirar esse problema que tá tendo aqui vamos começar por ele vamos começar o inverso né vou usar uma uma marreta mais pesada vamos arrumar o fundo tem que tomar muito cuidado com essas panelas que estão que elas estão bem bem limpinha né gente tem que tomar muito cuidado tá bom então vamos lá vamos tirar primeiro o amassado do meu cu vamos bater com o certo critério vamos bater com o ferro né com a marretinha vamos bater com o certo critério vamos bater com o ferro né com a marretinha podemos também bater com a marretinha beleza já está no esquema vamos apertar o carro e não esqueça de cobrir o chão aqui no piso para não não riscar a panela vamos apertar o cabo tá tá molha beleza beleza vamos ver se dá pra apertar se não dá pra apertar tem que quebrar o cabo e trocar o cabo e trocar o suporte às vezes né às vezes trocar o suporte alcinha também tá meia mole a cabecinha dele deve estar meia a cabecinha dele deve estar meia não está dando muito bom vamos na parafusadeira aqui pra ver se a gente consegue resolver na parafusadeira Vamos ver aqui Se consigo apertar Ela está meia molinha De repente não dá para apertar Vou pôr na velocidade mínima Não pegou Não pegou Ela está trincada aqui Essa alcinha está trincada Então nós vamos Vamos trocar essa alcinha aqui Para nós trocar Vou tentar aqui ver se eu Consigo botar essa chave aqui no parafuso Mas está difícil Porque esse parafuso parece que está sem cabeça aqui Beleza? E ela está meia trincadinha aqui Essa alcinha Então vamos fazer o seguinte Vamos quebrar ela E vamos trocar Beleza? Vamos apoiar aqui com o ferro Bate aqui para arrancar a bicha Não tem outro jeito Vamos colocar aí Um W W O desengripante Na verdade Ó Vamos tentar ver se a gente consegue Arrancar O parafuso Vamos usar um alicate aqui Para pegar ele aqui Ó Agora ele saiu Beleza? Está bem estragadinha a cabecinha Tá certo? Agora aqui nós vamos Raspar Não pode riscar a panela Porque É a panela que é bem cuidada Aqui não tem jeito da pessoa limpar Beleza? Não tem jeito Vamos dar uma lixadinha aqui Para tirar a sujeirinha Vamos pôr uma alça nova Porque Não deu aperto E o aperto que ia trincar Porque estava trincado o cabo A alça Quer dizer Dá o seu like Se inscreva no canal E conheça Marcos Mestre E cinco conceito de cinco conceitos de panelas Vai lá Se inscreva no canal Para ajudar a nós Chegar a mil inscritos Para a gente poder fazer no celular Conforme eu estou fazendo para vocês Nesse momento Aqui eu não estou entrando ao vivo Porque estou A internet está bem enrolada Vamos ver se a gente consegue pôr esse aqui Talvez não dê Não vai dar Porque ela é muito Ela é muito 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 baixo o buraco Aqui Mas vamos dar uma tentada Só para vocês verem Se der A gente coloca essa aqui Certo? Vamos ver Ela até dá Ela não encaixa muito bem Ela fica folgada Está vendo? Então não dá Está vendo? Ela vai ficar Meia folgadinha Porque é muito alto aqui O suportinho dela É bem mais baixo Está certo? Vamos pôr aqui Vamos baixar o talcinha Essa aqui vai dar Essa aqui tem o suportinho mais compridinho Vamos ver aqui Está bem bonito Deixa eu pegar uma outra aqui Esteja mais fácil Essa aqui está boa O parafusinho está bem legal Beleza? Então nós vamos colocar O suportinho aqui Vamos ver se eu consigo Encaixar a bichinha aqui Bonitinho Aí Olha que beleza que ficou Tá? Já fica outro clima A pessoa vai ver que trocou Pôs novinha Tá bom? Já ganhou cliente Agora vamos dar uma acertadinha aqui Está vendo aqui gente? Está tudo levantado Está dando para não estar aí? Está muito levantado isso aqui Demais Mas demais mesmo Nós vamos usar aqui Uma chapinha para poder Acertar E vou usar uma marreta Posso usar uma telinha também Olha a situação que se encontra aqui Gente Dá uma olhada Vou pegar aqui uma chave Para vocês verem Está vendo? Muito Está muito levantada Essa parada aqui Ela estufou para cima Vou ter que deixar nivelado Certo? Vamos ver se eu consigo nivelar Com esse Com esse aqui Ou eu posso ter Como é bastante Eu posso usar até uma marreta Aqui para Agilizar o trabalho Deixa eu tirar esse pano Aqui para o pano Já atrapalha Olha só Dá uma olhada aqui A situação Olha o buracão Que vai ficando Não tem dor de cabeça Para nada Você não gasta Muita peça Vamos ver que está chegando no lugar Agora eu posso Acertando com o martelinho Esse alumínio está bem molinho Que a pessoa deve tirar A pressão de baixo da torneira Ela está meia bala lá ainda Ainda tem que botar um pouquinho mais para dentro Aqui Certo? Ela realmente Fica firme Agora aqui nós vamos Batei na boca dela Para baixar Porque a boca dela está muito alta Olha como está isso aqui Olha como está isso aqui Beleza? Deu uma estourada para cima Deu uma estourada para cima Olha o buraco Olha o buraco O que é que é da senhora? Oi Besta Mas cadê a panela? Ai a panela eu não trouxe Não trouxe? É porque eu falei Ah eu não sei se eu vou Só dá para trocar isso aqui Por enquanto Se ela vazar por aqui pelo lado Eu só tenho que fazer Não Por aqui ela está ótima É isso daqui Por exemplo Ela está bem Não Essa aqui não é É Exatamente Aí dali a pouco Esse negócio Não tem que trocar Exatamente Aí esse negócio Estufa E aí é onde está estragado Eu vou ver se eu tenho Eu troco o selo A senhora até se vazar do lado É de fazer até ter a panela Não De vazar do lado ela está ótima Já esse problema mesmo Eu troco o selo para a senhora já Beleza? Só que se é de alumínio é sete reais De borrachinha é cinco O de borrachinha é cinco E o de alumínio é sete Qual que a senhora quer? O seu que ficar melhor aí Já tem uma panela meio velha lá Aquela lá já é mais antiga Já é mais velha Mas não tem problema não O pino O pino não funciona Quanto mais velho melhor, viu? Aí não roda Sabe, aí não fica Não fica girando Tentei trocar Mas ele é grudado É, aí só tem que trazer a tampa e a panela Aham Assim que der eu vou Já trago Nós já sei O senhor ficava na esquina ali do Lá do cemitério, né? É, meu irmão É, então Aí Meu irmão Eu lembrei que tinha pessoal lá Eu fui lá no cemitério Eu perguntei para o irmão lá da banca Aí eu falei para ele Ele falou assim Ah Teu telefone Eu falei Não Teu telefone ali Eu sei Mas não Teu telefone Ah, que beleza Se ela funcionar bonitinho Depois eu sei lá limpa direitinho Isso aqui para pôr borracha Com certeza Se você está entendendo Deixa eu botar a máscara aqui Não, 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 não Não, não Se ela não vazar Se ela limpa Pôr borrachinha Se não vazar Se não vazar Se vazar Se ela traz a tampa e a panela É, mas eu já fiz o teste assim Para ver que tampa Deixa eu ver se está torta a tampa Deixa eu ver se está torta Também não Deixa eu ver Parece que ela está boazinha, viu É, né Parece que vai funcionar É Vou parar aí que o telefone É, não Botei ela É assim É assim Obrigada Valeu, obrigado Tá bom Entendeu? Olha só ela vai dar Tá, tá, sim Então O meu irmão Que a senhora conhece De lá 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 É, falou pra mim O... Ele não está mais lá Porque ele sempre devia É, o da banca Falou pra mim Então Ele tem mais de 20 anos Da vez ele está pra cá, tá? Ele está aqui comigo aqui Ele está aqui E o seu filho também Parece que conserta A letra ali, né É, ele é meu sobrinho Ah, seu sobrinho, né É, meu sobrinho conserta ali O meu irmão consertava lá Eu conserto aqui É, tudo é bom É, tudo é bom Então tudo em casa Com certeza Quando tiver uma chance Deixe ele à vontade Obrigada Tá bom? Então vai que ver tudo certo Não, vem, boa tarde Te jovem mais Eu ia só perguntar pra ele O senhor 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 Sim, sim Eu vou trazer aí Pode trazer Tem um que está 220 Liga, tem um que liga É Acorde pra gente O senhor O senhor Tá bom Eu trago aí Você tá funcionando De segunda sala Direto Direto Pode trazer Até seis horas Nós estamos aqui Não tem ainda Tem um mês Que nós estamos aqui Um mês e um pouquinho É, eu sei que eu tinha passado Você não tinha visto Ninguém conhece A morro Não está aqui Nós estamos sem tempo De estar fazendo o carro E eu tenho um negócio Também de Aquele que Lixo E tal Acorde prazer Lixadeira Pode trazer Tá, irmão Obrigado Tá bom Mas eu vou trazer Pão Marcos Marcos Isso, pode ser Pão Marcos Pão Marcos Pão Marcos Pão Marcos Obrigado, irmão Pode trazer Tá bom Segunda sábado É, segunda sábado E às vezes eu venho domingo Quando eu fico É, eu venho ontem Eu passei Mas eu vou viajar É, eu estava até duas horas Mas domingo Descansar Semana toda Chega domingo Só que eu esqueci Da hora que o senhor falou Que eu sei que hora ficava Você vai querer fazer o que? Arrumar? Ah, ele Funciona quando quer Deixa eu ver Pocê, ó Espera aí Você vai esperar um pouquinho aí? Vou Vai? Tá bom Deixa eu limpar minha bancada aqui Deixa eu limpar minha bancada aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está. Prontinha, prontinha. Beleza? Vou testar aqui para vocês verem. Beleza? O único problema aqui é a pessoa colocou um peso. Deixa eu ver aqui. Aqui está tudo ok. Então é isso aí. Está perfeitinha. Está perfeitinha. Olha que belezinha ficou. Beleza, gente? Beleza, gente? Não pode encostar esse corpo aqui embaixo na porquinha. Beleza? Olha. Troquei a alcinha. E a panela ficou dessa forma. Bem top de linha. Beleza? Lembra-se que esse aqui estava tudo levantado, né? Está certo? Está tudo nivelado agora aqui certinho. Troquei o selinho. Troquei o selinho. Troquei o pino central. Troquei o pino central. Beleza? E assim ficou. Fica com Deus. Obrigado. Dá o seu like. Esteja conosco. Estamos juntos. Valeu. Ok. Tanqueu. Camão. Good night. Obrigado. Ok. Bye-bye. Estamos juntos.